E tu, tu é doce Mais do que jogo, eu gostaria de parabenizar o Conselho de Juventude do município de Belas Por essas iniciativas que tem estado a levar a cabo Nós também sentimos a sua presença em várias ações sociais Que se realizam aqui no município de Belas Como foi a mega campanha de limpeza Que veio minimizar muitos problemas de saneamento que o município de Belas tinha E também na conversação com jovens Que por um ou por outro motivo encontram-se meio descontentes E agora no âmbito desportivo, na esfera desportiva Aparecem com esta iniciativa que é muito bom Porque é necessário que os jovens comecem a ser concentrados e inseridos Em atividades socialmente úteis Onde depois podem exprimir as suas opiniões, as suas preocupações Para que os responsáveis possam então anotar E criar os meios para poder encontrar soluções destes problemas De qualquer forma nós também viemos emprestar aqui a nossa presença Fomos apanhados de surpresa Mas não gostaríamos de deixar passar esta brilhante iniciativa Então viemos para aqui para encorajar os responsáveis destas ações Para continuarem nesta senda E assim o município de Belas realmente poderá contar com esta juventude organizada E fazer com aqueles jovens que ainda encontram-se em outra esfera Venham também participar e começam a ser inseridos nestas atividades Porque o país é para os jovens São os jovens que vão continuar com esta obra que agora está a ser iniciada Dizer que também o camarada presidente José Eduardo Santos Quando começou a sua obra, tanto política como social Era bastante jovem Já que ele é um dos membros fundadores da juventude da JOTEMPLA A juventude do partido no poder E isso só para dizer que os jovens quando estão bem encaminhados Quando são bem preparados O futuro tem maiores garantias E tem maior possibilidade de atingir os objetivos Que é aquilo que o povo angulado sonha E que a juventude quer Sabemos ainda que há muita juventude descontente Mas é necessário que nós dialoguemos com estes jovens É necessário que trazemos para estes cheios Para eles perceberem que é de forma organizada E com ações úteis Que nós podemos ir minimizando os problemas E resolvendo algumas marcas que ainda hoje afligem a nossa juventude Por isso parabéns ao Conselho de Juventude de Belas E faço um apelo a todos os jovens do município de Belas Começam a aparecer essas atividades E congregam-se a força do Conselho de Juventude E aí exprimem as suas anseios, as suas preocupações Na medida que todos juntos é possível Quando deu uma cabeça a pensar o problema pode se tornar mais complexo Mas fomos todos nós a pensar É mais fácil encontrar solução para o problema Por isso parabéns a esta iniciativa Parabéns ao Conselho de Juventude de Belas Parabéns à JMPLA Continuem nesta cena Parabéns à JMPLA Boa noite. 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 É uma grande emoção, visto que toda a comissão é para ganhar, ainda mais agora nessa comissão que estamos a comemorar o mês da juventude. A minha equipa está muito honrada por ter levado a taça. Mas, Edson, como é que foi possível bater na nossa própria casa, município de Belas nesse caso? Que lamba que acha? É fácil, é treino, treino. A equipa treina e os jogadores estavam motivados e com isso conseguimos ganhar. Qual é a mensagem que deixas para o Conselho Municipal de Belas que ficou? Nesse caso estamos tristes. Ao Conselho Municipal de Belas, o conselho que deixo é para continuarem a treinar mais. Quem sabe os próximos campeonatos vão ser os próximos vencedores também. Qual é a mensagem que deixas para outras juventudes que não têm essa criatividade? Incentivar os jovens a aderirem a atividades do género, porque nós somos a juventude e somos a força motores de uma nação. Olha, é um evento muito importante porque serve para congregar determinadas faixas etárias da nossa juventude. Eu acho que essas atividades deveriam ser feitas irregularmente, exatamente por causa de tirar aí alguma juventude que está hoje em situação de criminalidade e por aí fora. E acho que no mês de abril, falando propriamente do 14 de abril, dia da juventude angolana, tocar na situação da sensibilização dos jovens para participar em atividades desse género, no sentido de poderem, prontos, também contribuir um bocadinho para a massificação do desporto em Angola. Foi e aqui de realçar o empenho de todas as organizações juvenis que receberam da parte da direção do conselho uma série de tarefas e cabalmente cumpriram e hoje tivemos esse resultado. Este torneio, na verdade, enquadra-se no programa do Abril Jovem. Hoje, dedicamos esse torneio, como torneio 14 de abril, por ser o dia da juventude. Hoje ainda, para nós, é uma referência porque combateu para a libertação desse país e tombou em combate. É uma referência que os jovens devem seguir, sobretudo pelo sacrifício que fez pela nação. A reconstrução do país está em fase, está em curso. A diversificação da economia é uma tarefa que os jovens devem assumir. Nós dois temos problemas graves, sobretudo nessa fase das chuvas, em que quase todos os municípios e comunas encontram-se com vários problemas e nós, a juventude, devemos assumir um papel de responsabilidade. Também queremos aqui realçar que a prática do desporto é uma alternativa para a ocupação do tempo livre dos jovens. Assim, pedir a todos os jovens, a nível das organizações juvenis, e não só nos bairros, que voltemos a jogar como era antes. Antes, com bola de saco, jogava-se em quase todas as ruas. Havia tabelas em quase todos os prédios, embaixo dos prédios, e víamos pessoas a jogarem basquete. Hoje, todo mundo reclama por falta de condições, mas nós temos campos, sobretudo as quadras desportivas, construídas pelo Estado, vazias. A nível de belas, nós temos no Ramiro, temos na Vila Estoril, temos no Patriota, temos no Monga, temos no Xinguar, temos diversas quadras que ficam vazias porque os jovens não vão lá jogar. Nós, o Conselho da Juventude de Belas, queremos apoiar, ajudar a juventude, sobretudo com pequenos apoios, como bolas. E uma bola e a disponibilidade do jovem podem se criar muitas atividades. Precisamos que os jovens assumam esse papel, procurem um conselho, e continuemos a melhorar cada vez mais o nosso país, o nosso bairro. De uma maneira geral, essa é a mensagem que eu deixo para a juventude. Quer dizer que o mês de abril é um mês muito importante para todos nós, em particular a juventude. Sabemos que dia 4 de abril é o dia da paz, dia 14 é o dia da juventude. Hoje assistimos aqui uma grande massificação de jovens para o futuro deste país. Não só a juventude, sabe que a sua preparação geológica e física é para o futuro do futuro exército nacional. Vimos aqui muitos donos de futebol. Gostaríamos que na próxima o administrador também conseguisse o acompanhar para fazermos aqui uma grande equipa dentro de Belas. Muito obrigado. Presidente, da juventude do município de Belas, Pinto Matamba está aqui ao meu lado e vai dizer como é que correu o jogo e qual é o ponto de vista dele por estarem derrotados. Boa tarde, senhor. Bem, eu não me sinto derrotado porque não fui eu que joguei, não sou responsável por isso, mas sinto-me feliz porque estivemos aqui durante muito tempo a fazer vários jogos e hoje foi a final com quatro equipas de referência aqui à presença de várias entidades, do administrador municipal Matheus Godó, do deputado Gesino Silva que nos abdientou, do joven Chinho, ex-jogador da seleção, de vocês, TV Belas, por estarem aqui conosco, de todos os jovens. Foi um bom jogo de uma maneira geral. Saiu o vencedor a uma das organizações juvenis que também é filhada ao Conselho. Na verdade, todos nós ganhamos, não há vencido de vencedores. O mais importante foi fazer este exercício que enquadra-se no âmbito das comemorativas do Abril Jovem. Sabemos que estamos no meio do Abril, então nós dedicamos ao nosso patrono, hoje ainda, ao 14 de abril, decidimos fazer então esta atividade. Qual é o benefício que o desporto tem na saúde? Bem, o desporto nos permite ter um físico em condições, nos permite aumentar o tempo de vida, o nosso tempo de vida, reduz a probabilidade de doença no corpo do ser humano, aumenta a capacidade óssea do indivíduo, portanto, só tem vantagens, né? Nos ajuda a confraternizar, nos ajuda a aumentar nossos laços de amizade, e isso para nós são características, ou são vantagens que nós devemos aproveitar como jovens que somos. Muito obrigada, senhora. Eu agradeço a TV Belas, deixo aqui uma mensagem de conforto, porque sei que não é fácil ter esta iniciativa juvenil, uma televisão comunitária, sem apoios, é, na verdade, com sacrifício e com espírito de patriotismo que essa criatividade tem se levado a cabo. E eu também deixo essa mensagem, a pedir à sociedade para que olhem para isso, nem tudo está mal, há aqueles jovens que têm feito, com pouco que ganham, com pouco que recebem, às vezes até dos pais, dos amigos, têm criado iniciativas como essa, está de parabéns, toda a equipa da TV Belas, muito obrigado. TV Belas, feito com amor, para a sua casa. Obrigada.